Oiê! Hoje eu quero ensinar vocês a usarem a pipoqueira elétrica. É muito fácil. Ela vem com duas tampinhas, essa e essa. Essa tampa você mantém nela e essa daqui a gente vai usar para medir a pipoca e para colocar a manteiga. Primeira coisa que você faz é colocar na tomada. Colocou na tomada, nós vamos medir a pipoca. É uma tampinha dessa no máximo cheia. Eu estou usando essa pipoca aqui da IOC. E vou colocar uma tampinha de pipoca. Agora eu vou despejar a tenta pipoqueira. Você pode tirar essa tampa para despejar ou despejar pelo buraquinho. Gente, a minha estava suja de manteiga porque eu já tinha feito pipoca, por isso que grudou. Aí você coloca essa tampa de volta e a tampinha menor. E coloca uma colher de manteiga ou margarina. Eu vou usar margarina. Se você não quiser, não precisa colocar e você come a pipoca sem manteiga. Eu vou colocar uma colher de manteiga aqui nessa tampinha menor. Porque conforme a pipoqueira vai aquecer, ela vai dissolver essa manteiga. E nós vamos colocar sobre a pipoca depois de pronta. A manteiga, coloca aqui de novo. Ó, então a pipoca está lá dentro e a manteiga está aqui em cima. Vamos ligar a pipoqueira e agora é só esperar a mágica acontecer. Não esqueça de colocar uma passinha. É bem rápido, gente. E fica muito gostoso. A manteiga, ela demora um pouquinho para começar a aquecer, mas ela vai derreter. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona. Dá uma olhada aqui, ó. A pipoca está girando aqui dentro. Olha lá. Ó, tira um pouquinho. Vocês estão vendo que a manteiga já começou a derreter? Ó. A manteiga já está derretendo. Gente, isso aqui fica uma maravilha. Vocês não imaginam o cheirinho delicioso que a pipoca está aqui, gente. A pipoca e a manteiga. Olha lá, a primeira já saiu. Que delícia. Olha, mais uma. E vem mais. E aí, você já tem uma pipoqueira dessa? O que foi entusiasmada, entusiasmada para comprar um. É muito bom, gente. Dá uma olhada. Que delícia. E aí, você tem uma olhada. E aí, você pode ter para aí. E aí. E aí. Se inscreva. Prontinho, gente. Já acabou de arrebentar a minha pipoca. Agora vocês podem ver que a manteiga está bem quente. Agora é só despejar a manteiga por cima. Olha isso, gente. É uma pipoca de cinema ou não é? Dá uma olhada, que delícia. Você gostou do vídeo? Se gostou, deixe seu joinha, curta, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.